A lei da ficha limpa e a documentação necessária para o dia das eleições são os temas da quarta fase da campanha de esclarecimento ao eleitor do Tribunal Superior Eleitoral. As campanhas do TSE veiculadas nas emissoras de rádio e televisão de todo o Brasil durante o período de eleições entram agora na quarta fase. O primeiro vídeo aborda a conquista da lei da ficha limpa. Uma boa limpeza é muito importante. Ficha limpa. O Brasil precisava de uma lei assim. No outro vídeo, o TSE lembra quais documentos o eleitor deve levar no dia da votação. Pode ser o certificado de reservista, a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho ou até mesmo passaporte. Mas é importante levar o título, pois com ele fica mais fácil localizar a zona e a sessão de votação. O objetivo das campanhas é esclarecer dúvidas do eleitor sobre as eleições e chamar a atenção para a importância do voto. Biometria é o futuro chegando. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo.